Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo e estamos com quem? Sim, o KPZ. E aí KPZ? Fala aí família, tudo bem com vocês? E aí Russell, muito obrigado pelo convite, bora começar uma gameplay aqui de Rex. Bora aí, já tem uns Rex aqui no meio, uma família pra falar a verdade, a gente tá meio que cercando eles aqui, mas eu acho que a gente não vai atacar, né? E aí, o que você acha? O que você acha? Eu não sei. É que tipo, eu não tô com fome e tá com o filhinho, coitado. Tá com o filhotinho ali, tadinho velho, olha só. Tranquilhe um pouquinho, tranquilhe um pouquinho, deixa eu correr um pouquinho atrás. Oh, tá vindo velho! Ah, já era, quebrei a perna dele. Tem o filhotinho aqui, ó. O filhotinho vai atacar também ou não? Ah, será que a gente ataca? Eu acho que ela se sentiu intimidada, velho. Por isso que atacou. Ele, na verdade, é um macho. Mas é o seguinte, é, deixa eu chegar próximo e tô indo pra Trotano, porque senão eu vou ficar sem estamina. A gente fica revisando o razão antigo, a gente... Mas tu quer eliminar e deixar o filhote, coitado? O que você acha? Vai deixar quebrado aí ou não? Ó, mandou amizade, né? Só porque eu quebrei a perna, se fosse ele... Ah, velho, a gente dá um morrido de nele aqui. Opa, opa, opa. Aí, só pra ele se ligar, só pra ele ficar esperto. Pra ele ficar esperto, aí ó. Ameaça agora. Ó, isso é pra tu ficar... Isso é pra tu ficar esperto. Com umas palmadinhas ali, muito atrevido ali. Nem chegou, nem fiz nada, a gente tava indo só de boa, já atacou. Olha lá, o filhotinho tá voltando. Seu dia de sorte, seu dia de sorte. É. Você tem sorte, né? Olha só o que eu acabei de encontrar aqui. Uma carcassinha de avaceratops. Será que tem alguém por aqui, Capezé? Eu acho que deve ter alguém aqui, hein? Matou a vazinha, tadinho. Tá com fome? Não, tô de boa. Na verdade, até tô, mas eu vou caçar alguma coisa. Vamos deixar essa carcaça. Deixa ela aí. Quem sabe tem algum dinossaurinho aí pequenininho. Ah, olha só o que eu tô vendo. Eu entrei na posição de bote, tem alguma coisa, hein? Fiquei curioso. O que que tem ali? Ali, ó. Hum, na água? Aham. Suco mimão. Suco mimão, hein? Olha só. Só que ele tá ali na água, né? Então ele tá meio safo ali. Tá meio seio. Meio safo. Tá meio amocado. Tá se aproximando aí. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa. Dá um sustinho no meliante. Nossa, velho. Vamos ver se ele tá vendo a gente. Pior que eu acho que não, cara. Será? Eu acho que ele tá... Eu acho que ele tá dormindo, cara. Ele tá dormindo. Ele tá dormindo. Achamos o suco mimão dormindo. Olha isso. Aquela vontade de ser um espinossauro agora, hein? Olha o dia. É, né? Olha o dia. Vou até tomar uma água aqui. E é isso com o Mimos. Como que você tá? Deixa eu dar uma ameaça aqui. Vamos ver se ele acorda. Ah, eu acho que não, hein? Acho que ele tá com um probleminha no ouvido. Tá com muita cera. Caramba, tá dormindo. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar ele dormindo aí. Ele tá num sono pesado. E vamos subir aqui esse rio. Vamos ver se a gente encontra algo. Olha lá, KPZ. Foi só a gente sair. E eu tô vendo daqui. Eu acho que são dois alossauros. Não sei. Não tenho certeza. Mas acho que são dois alossauros, hein? Dois alossauros. Só foi a gente sair que começou a aparecer. Os caras estavam tudo mocado dentro da floresta, cara. Estavam tudo escondido. A galera tá usando bastante o terreno pra poder se esconder. Legal isso daí, hein? É verdade, velho. Mas enfim, a gente desistiu de seguir o rio, porque quando a gente subiu a gente não encontrou nada, né? E agora a gente tá indo aqui pelo meio do mato pra tentar chegar na queda da morte. Olha só. Queda da morte. Fiquei sabendo que tem bastante herbívoro lá, hein? Então vai ter um cardápio bem amplo pra gente poder escolher. É, tomara que tenha. Vamos indo. Seis horas depois. Aí, KPZ. Saca só o que os meus olhos estão enxergando aqui. Um puertasauro. Cadê? Deixa eu dar uma olhada. Tô chegando agora. Fiquei um pouquinho pra trás aqui. Caramba, meu velho. Olha o tamanho dele, cara. Deixei o KPZ comendo poeira aqui. Cara, eu não sei se ele tá adulto. Será? Tá adulto. Cara, será? Vamos chegar mais próximo. Aqui eu tô um pouquinho longe. Talvez seja isso daí. Eu vou te esperar aqui. Aqui no servidor você consegue pegar a porta juvem, né? Porta menorzinhos, então. O cara fazendo propaganda do server daqui no meu vídeo, galera. Vocês viram isso? Olha aí, ó. Momento Java absurdo. A gente deu uma mega andada aqui, ó. Eu até tô com 52% de fome. Como é que tá aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tô aqui com 43%. Tô com mais fome que você, hein? Caraca, velho. Vamos lá, então. Os espinos estão com um filhotinho ali no meio, hein? E aí? Ah, verdade. Bah, será que a gente vai deixar um filhote órfão? O que a gente faz? Agora eu tô na dúvida, hein? É que difícil, tipo, atacar shunt é complicado. Né? Eles são fortes. É difícil. É mais fácil o espino quebrar a perna, né? Uhum. Se bem que a gente pode quebrar a perna do shunt e o cara não vai conseguir dar pisão. Tem um estegão lá. Tem um estegão lá atrás. Tá vendo o estego lá? Tô vendo. Ah, lá, ó. Tem um estego lá, hein? E aí? Beleza. Vamos lá. Dá pra gente ter um estegão ali, hein? Ih, KPZ eu acho que deu uma batalha aqui, ó. Porque tem um shuntung ali todo ferido. Eu também tô achando. A gente chegou próximo aqui, já começaram a fazer uma barricada aqui na frente dele. Montaram uma barreira, velho. Ah, eu tô vendo. E olha o porta, velho. Tá meio magro, parece que tá com fome. Tá com fome. Esse porta aí pra mim não parece adulto não, hein? Vamos catar esse estego. Vamos catar o estego. Vamos pegar o estego? Vamos no estego? Vai. E o estego tá correndo a toda velocidade, velho. Ah, tem dois estegos ali, hein? Ih, ficou cansado. É agora. É agora, hein? É agora, galera. Vamos pegar aí o espetinho da estego. Vamos aqui dar essa estamina. Tá boa, tá indo pra metade agora. É, a minha tá chegando a metade aqui também. Vamos na trotada. É, eu vou na trotada. Sabe o que eu tô pensando aqui, KPZ? É o seguinte, eu acho que eles estão levando a gente ali pra um local, tipo, corredor que tem ali embaixo, que daí fica difícil pra gente poder desviar das rabadas, sabe? É, eu tô achando que eles estão armando algum tipo de estratégia contra a gente aqui. Se eles entrarem, não é uma estratégia também não que você lançou, hein? É, isso é verdade. Vai dificultar um pouquinho. Vamos dar uma olhada. Vamos chegar próximo. Aqui, ó. Um já se afastou. Já se afastou? É aquele ali. Empurra pro precipice. Aqui, ó. Aqui, ó. Quebrou a perna. O cara quebrou a perna aqui, ó. Beleza. Ih, os dois estão ali, ó. E agora, hein? Tem que cuidar pra não morder os dois, coitado. Eu só quero um. Ah, não. Ele vai na beirinha. Esperto, esperto. Quer pegar o outro aqui? Vamos pegar o outro. Vamos pegar o outro. Entenderam? Outro aqui? Não, calma aí, calma aí. Cuidado. Deixa eu pensar o que a gente pode fazer. Estamos espertos, hein? Bom, a gente vai tomar rabada, velho. Isso é certo. Eu acho que tá mais seguro lá o de trás, porque... Porque esse primeiro ali, tá vendo que tem uma rampinha, ó? Se a gente puxar, a gente vai grudar ali, hein? É verdade. Agora. Ele tá chegando, ele tá chegando. Foi junto, foi junto. Ah, já era. Vou fazer o seguinte, eu vou passar por ele aqui. Aham. E aí, eu venho e você vai. E a gente tá tendo uma plateia. Lá em cima tá cheio de shunt. Devora, devora, devora. Tô vendo. Ó, ele tá virado. Esse aqui tá mais fácil, ó. Essa fêmea aqui, ó. Vou nela, peraí, peraí, peraí. Agora. Vai, vai, vai. Passa, 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 passa. Quebrou? Foi, foi. Aí, ó. Quebrou. Boa. Acertei, boa. Acertei também. Beleza. Pegou, pegou. Calma. Pegou duas, hein? Olha o jeito que ela tá, velho. A fêmea. Olha isso. Não, deitou, 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 deitou. Morde, morde, morde. Vai devagarzinho. Vai devagarzinho, isso, isso. Isso, vou dar uma mordidinha nas costas dela aqui. Acho que umas duas mordidas, acho que devem matar. Eu tô com um desagramento aqui, com um 7 debleach. Isso aí, dá umas mordidas. Vai tomar rabada, uma deixa, vai. Não dá nada, não dá nada. Aí, ó. Morde, morde, morde. Aê. Boa. Pronto. Só ameaça o outro agora. Sai daí, agora ele não vai conseguir sair. Ele não vai sair. Ele ficou preso. Vai cair, vai cair. Bora seguir. Bora seguir. Vamos, vamos. Dá espaço aí. Vai, pode ir, filhote. Boa, vai embora. Ele vai cair, ele vai cair. Ele vai cair. Eu vou cair. Ele vai cair. E aí, vai cair, vai cair, vai cair. Ele travou, mano. Olha o desespero dele. É, ninguém mandou adotar essa estratégia. Olha o desespero. Olha o desespero. Caramba, hein. Ai, ai. Deixa eu ver se eu consigo morder essa carcaça aqui, rapidão. Ah, dá pra comer aqui, ó. Tranquilo. Ele tá mandando amizade. Não dá amizade pra ele. Deixa eu dar amizade aqui. Aí, pronto. Não dá amizade pra ele deixar passar. Ele tá bem apavorado. Ele quer sair. O cara tá mega assustado aqui, velho. Olha isso, velho. Tadinho. Fiquei com dor. Ele vai acabar caindo aqui, ó. Eu acho que ele não vai conseguir subir. Não vai conseguir subir. Ele teria que passar por nós aqui, ó. Opa, conseguiu, conseguiu. 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 E olha só o Esteguinho passando aqui, todo ferido. Mandar amizade pra ele. Foi uma boa batalha. Parabéns. Usaram uma boa estratégia até, né, KPZ? Foi uma boa estratégia. Eles usaram o mapa aqui a favor deles, né, ficando próximo do precipício, dificultando o nosso ataque. Foi difícil, foi difícil. Foi difícil. Foi uma boa. Ó, galera, a nossa carcaça aqui desapareceu já. Já nos alimentamos. Eu estou aqui com 91%. KPZ deve estar com quanto? Deixa eu dar uma olhada aqui. A carcaça foi finalizada. Eu tô com 90% e 64% de seja. Tô bem, tô bem. Tô querendo conquistar aquele território ali em cima, hein. Vou mostrar quem é que mana. Vamos lá. Mais tarde. Olha só o que a gente tá vendo aqui, ó. Xantunga versus Espinossauro. Olha ali os caras. Estão se atacando e a gente só tá observando aqui, ó. Só olhando. Estão observando. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né. Dá pra gente entrar no meio aí. Tô achando que vai ser Espinossauro, hein. E tá todo desconfigurado. Ó, já era. Eu ia falar que o Xantunga tava todo zoado, velho. É, era. Se a gente ameaçar, a gente toma carcaça. Não, vamos deixar, vamos deixar, vamos deixar. Vambora. Vamos subir e tentar pegar alguém lá em cima. É, galera, parece que enquanto a gente tava deitado lá embaixo, comendo carcaça dormindo, fizeram a limpa aqui, né. Fizeram a limpa, olha isso, velho. Tem um Rex aqui deitado com uma carcaça e lá atrás tem um espino e o Yuta, né. Eu acho que tem alguma coisa também ali em cima, você dá uma olhada, só à direita aí, o que que é isso aí. É outra carcaça. É Rex também? É Rex, né. Outra carcaça. Ah, foi luta de Rex contra Rex, velho. Foi luta de Rex. Olhou? Olha isso, cara. Eita, nossa, vou deixar quieto. Eu vi um limpo essa noite, hein, essa noite. O cara vai ficar cinco anos comendo essas carcaças aí. Ô, se eu não queria falar nada pra você, mas dá uma olhadinha atrás, em cima da montanha, olha lá. A onda. Dou plana de giga lá atrás, hein. Só você virar pra trás aí, ó. Ah, tô vendo. Opa, vamos voltar, vamos conversar com os caras lá, dar boas-vindas. Vamos dar umas boas-vindas aqui. Já chegou ameaçando, eles tão ameaçando, hein. Eles vão tirar o espino da carcaça. Vamos pegar o espino, então. Agora é nossa. Ai, meu Deus, velho. Eles vão tirar o espino da carcaça. Ô, um acro ali em cima. Onde é? Ali, ó. Tem um acro ali atacando mesmo, anda a volta. Tá atacando o nada, na verdade. Tá atacando os zutinhos, tava mordendo os zutinhos. É, os zutinhos, ó. Ele tá ferido. Mas ele nem tá vendo, hein, gente, hein. Vamos, 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 vamos por trás na mata aqui, na mata aqui, ó. Acho que ele nem tá vendo. Agora tomou uma rabada desse puerto aí. Não viu ainda, hein. Agora ele viu. Agora ele viu, agora ele viu. Agora ele viu, hein. Ele tá sangrando muito, velho. Ele não vai poder parar. Aí, ele tá girando. Eu acho que ele nem viu ainda. Será que não viu? Não é possível. Tem duas carretas dessas, pode? Dá pra eu atacar? Eu posso? Dá pra eu ver. Pode, pode, pode atacar, pode atacar. Então tá. Agora vai. Aí. Aí, mandei uma ameaça só pra ele ficar esperto. Agora já era, hein. Vou alcançar, vou alcançar. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Ainda tá sangrando. Os zutinhos chegarem aqui. Ah, quase. Ele tá cansado. Ele tá cansado. Vou morder. Morde, morde, morde. Pegou no rabo dele. Ai, tô tentando. Pegou, pegou, pegou. Pegou muito. Não. Vai pegar fora aí. Vai, pegou, 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 pegou. Aí. Aí. Agora, velho. Vamos ameaçar esses zutinhos daqui já. É, vamos ameaçar esses zutinhos. Sai daqui, utas. Aí, saindo correndo. Sai fora, sai fora, sai fora. Aí. Ó, ó, ó. É. Só pra ficar esperto. Deixa eu ver. E ainda dá uma mocanhada neles aí também. Vai de base aí. É, esse cara fica muito próximo. A gente já ameaçou aqui. Ele quer grudar nas suas costas aí. Não, relaxa que isso aqui só protege aí que eu protejo aqui. Assim que cair um, eles já desistem. É assim esses zutinhos. Normalmente é desse jeito aí. É. Fica de olho no detrás. Ele só protege as minhas costas e protege a tua. Sim. Fechou. Ah, eles desistiram. É difícil, velho. Dois hacksão no mal aqui. É difícil, velho. Se fosse o hack sozinho aqui, podia ter chance. Mas dois aqui já é brincadeira diferente. É verdade. E bom, galera. É com essa batalha épica que a gente vai ficando por aqui. Derrotamos Stego. Derrotamos Acro. Quase fizemos uma caçada épica agora contra Ultraman. Protegendo a carcaça. Foi muito massa. E muito obrigado aí, KPZ. Espero que você volte aqui e apareça novamente. Porque pra quem não sabe, o KPZ já apareceu aqui no canal. Ele tem um servidor também, pra quem não conhece. Além também de um canal do YouTube. Então segue aí. Tá tudo na descrição. Mano um salve aí, KPZ. Muito obrigado pelo convite. Valeu, galera, pela gameplay lária que a gente fez aqui hoje. Espero que vocês curtam, se divirtam. Caçamos bastante coisa aqui. Logo, logo a gente vai estar gravando mais outras coisinhas legais. A gente vai estar fazendo algumas lives aí também, que o Russell vai estar participando junto com a gente, numa outra plataforma aí. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Valeu. Falou. Até mais. Valeu, galera. Até mais então. Bração. Lembrando de seguir também a Twitch aí. Eu esqueci de falar, mas tá tudo aí na descrição também. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí